Fala pessoal, faltando aí a série de vídeos, um tempinho que a gente gravava Tô trazendo aí uma novidade pra vocês, talvez não seja tanta novidade assim Já tá bem aquecido no mercado, vamos falar sobre Pix Se você ainda não ouviu esse termo, não sabe o que é Se você sabe e quer saber um pouco mais, fique com a gente aqui, tá? Depois da vinheta a gente vai falar bastante aí sobre Pix Fala a vinheta aí meu amigo Bom, vamos lá, primeiro o que é Pix, né? Pix é uma iniciativa do Banco Central Que hoje basicamente é um grande projeto, tá em curso Hoje a gente tem, na data que a gente tá gravando esse vídeo aí Mais de 980 empresas financeiras participando Dentre os grandes bancos até as pequenas fintechs Obrigatoriamente nessa primeira fase Era pra entrar os bancos que tivessem 500 mil contas ativas Basicamente era em uns 35 instituições financeiras Não marquei isso Porém a Adesão foi muito grande Então hoje já tem 980 instituições financeiras participando do projeto, tá? Esse projeto vai ser lançado em novembro agora de 2020 Então é uma grande expectativa do mercado com relação a isso Mas o que é afinal o Pix, né? Se você não viu ainda, eu vou colocar aqui Eu pedi pra colocar aqui em cima a logomarca do Pix O Pix ele é pagamento instantâneo O Banco Central com o objetivo, o intuito de reduzir a circulação de papel moeda na economia Porque é caro, é custoso você imprimir e manter o papel moeda Ele criou esse projeto Esse é um projeto que vem aí desde 2017, 2016, por aí Mas agora que ele tá pegando tração Em 2020 você vê que é quando vai ser realmente lançado, né? Eu diria que já tem duas diretorias, duas presidências do Banco Central Que vem tratando desse projeto e agora que ele entra realmente em produção, tá? Entra em novembro Então o Pix é isso, é um acrônimo de pagamento instantâneo E onde vem esse X? O X ele vem do desenho do chip Se você pegar um chip de cartão ou um chip de celular Você vê que ele tem um traço desse assim e outro que sobe, né? E ficaria realmente feio você dizer assim Vou fazer um pi, né? Vou fazer um... Faça um pi pra mim Parece coisa de matemática, né? E eu acho que caiu bem aí a questão do X no final Tá? Mas o X não significa nada É basicamente a simbologia do cartão O objetivo é o quê? É você evitar o uso de papel moeda Então qualquer pagamento que você fazia com o papel, com o dinheiro Você vai poder estar fazendo um Pix Você vai ouvir muito falar disso Então vai ser Pix pra lá, Pix pra cá As pessoas vão estar mudando Pix pra todo lado Mais recentemente o Facebook Através da sua ferramenta aí do WhatsApp Junto com a Cielo Quis implementar uma transferência de pagamento, né? Entre pessoas pelo WhatsApp Mas acabou que o Banco Central deu uma segurada nisso aí Porque eu acho que devia ser... Ia tirar o brilho aí da questão do Pix, tá? Mas vamos lá E como vai funcionar o Pix? Ele tem que funcionar de forma bem simples, tá? Imagina o seguinte Quase tudo Quase toda a operação vai ser feita pro celular Algumas pouquíssimas operações vai ser feita no computador Mas realmente você vai precisar de um dispositivo móvel, tá? Então eu vou separar aqui o Pix, o pagador Do recebedor Do cara que vai receber Você vai ter a pessoa que vai pagar, né? E tem a pessoa que vai receber Vou falar agora nessa primeira parte De quem vai receber Imagina que você vai fazer um pagamento Via Pix Se você não tá com dinheiro lá no bolso Ou sei lá Qualquer situação Ou cartão Ou coisa em que você vai fazer um Pix Então Você vai ter aí duas formas de fazer um Pix Ou você vai Fazer o pagamento via chave Eu vou falar já Sobre os tipos de chave Quando eu tiver falando lá do recebedor E você poderá fazer também via QR Code Vou pedir aqui pro nosso editor Se eu colocar aqui um QR Code Se você ainda não sabe o que é um QR Code Ele é uma imagem É um código de barra Quadrado, né? Que nele você consegue colocar muitas informações Texto, números, né? Então com essa imagem O dispositivo móvel No caso um celular Vai poder escanear esse código E fazer o transfer Então vamos lá Se for com a chave Como é que vai funcionar? Você primeiro vai precisar ter Uma instituição financeira Que você trabalhe Você vai ter que trabalhar com um banco Se você já trabalha com um banco No Brasil, Bradesco, Banese, sei lá que for Quando você entrar na internet bem No seu aplicativo, no app Vai ter uma opção lá Lembre-se que você tem hoje TED, DOC, Transferência Você vai ter uma opçãozinha lá PIX Fazer um PIX E aí você tem a opção De colocar lá As chaves Vou falar aqui de três chaves Que devem ser as mais comuns Uma vai ser o celular A outra pode ser o e-mail E a outra pode ser O CPF da pessoa O CNPJ da empresa Então você vai entrar no seu aplicativo E não vai precisar mais Saber Número da conta Qual banco A agência Aquela coisa toda, né? Quando era TED Tem que ter o CPF da pessoa E levava 15 minutos Para fazer Outra coisa bacana Do PIX É que ele vai ser 24x7 Você vai poder fazer A qualquer hora Do dia Da noite De madrugada Sábado, domingo Feriado Não tem expediente E outra coisa Ele tem que durar No máximo Cinco segundos A operação Então tem que ser rápido E bem disponível A cada momento O sistema tem que estar A todo momento Disponível Ou seja 24x7 365 dias No ano Enfim Então Esse é um grande desafio Que o Banco Central Teve para implementar Essa solução Porque só fazia sentido Se não tivesse janela Para manutenção Ele tem que estar 100% disponível Então Imagina o seguinte Quando você fazia TED Dock Transferência Você tinha que fazer Até 4, 5 horas da tarde Depois desse horário Só no outro dia Dock Só entrava no dia seguinte Na compensação Da noite Transferência É uma coisa Que estava mais automática Mas basicamente Entre os próprios bancos Acabava limitando Muita coisa Então com o PIX Eu acho que vai dar Uma melhorada Muito grande Mas pra frente Eu vou falar O que é que o PIX Vai substituir Eu acho que uma dessas características O PIX Deve substituir Essas funcionalidades Mas enfim Então vamos lá Você pode fazer via A chave de acesso Que é a chave da outra pessoa O celular dela Ou coisa do tipo E o dinheiro vai cair na conta dela A partir do momento que você fizer O sistema tem 5 segundos Pra que a outra pessoa Do outro lado Receba lá um push Uma mensagem Um SMS Ou alguma coisa do tipo Dizendo que ele recebeu esse dinheiro E a outra forma De você fazer É você não precisar Peguir essa informação Da chave da pessoa E o vendedor No caso Vai gerar um QR Code E vai conter Essa chave de acesso Essa chave Que é essa informação dele Então eu vou imaginar o seguinte Vamos imaginar O exemplo clássico Que o pessoal do PIX Fala Tipo pipoqueiro Você está na rua E tem pipoqueiro O pipoqueiro Vai vender E vai receber com PIX Então ele vai imprimir A chave dele No QR Code E vai colar Esse QR Code No carrinho de pipoca dele O QR Code Você vai ter dois modelos O QR Code estático E o QR Code O estático Basicamente Você vai ter a chave Lá Da pessoa recebedora Vai ter valor No equidatas Você não vai conseguir Fazer PIX Agendado Essas coisas todas Então E você Por exemplo Chegou no carrinho de pipoca Tem o PIX Você pega a pipoca Quanto é Quanto é Está Cinco reais Sei lá E aí Você diz Vou pagar com o PIX Aí você vai abrir O seu aplicativo O seu banco E vai fazer a opção Pagamento com o PIX E vai aparecer a tela Do celular No QR Code E aí você vai escanear Não tem hoje na televisão Aí estou obrigado Tem QR Code Aí vai aparecer Você vai escanear O QR Code E ele vai mostrar Já na tela Ele vai consultar Esse QR Code Para saber que é Pulando e tal O pipoqueiro e tal E aí você vai colocar lá O valor Tipo cinco reais Da pipoca E aí enviar a pizza Nesse mesmo momento O pipoqueiro lá Do outro lado Vai estar com o celularzinho Deu lá Como a turma toda Os aplicativos aí De Uber E tudo mais De iFood Os caras usam todos Usam os aplicativos Usam o celular Então acho que não vai ser Uma limitação Dizer Ah porque o porquero Não tem celular Não tem internet Sei lá Coisa do tipo A internet vai ser fundamental Para isso Então o pipo chega lá na hora E o outro é quando O QR Code é dinâmico Tá O QR Code dinâmico Vai ser muito usado Tipo um PDV Você vai numa loja E aí você fez as compras Viu Sei lá Deu 120 reais 50 centavos Naquela compra Aí o sistema de PDV Desse lojista Da sua empresa Vai gerar lá Na tela dele Quadradinho O QR Code E a pessoa vai Escanear esse QR Code E vai enviar O pagamento Para aquela empresa E aí Esse sistema Já tem que estar Em comunicação também Tá Então O sistema de PDV Hoje ele vai ter Que trabalhar Eu acredito Que nessa primeira versão De novembro Poucas empresas Devem estar Habilitadas para isso Mas a tendência É que Com o passar do tempo As empresas Meio de pagamento Por exemplo Software Express Que tem o Citef Né Esses caras Devem rapidamente Fazer a comunicação Com o Banco Central Que tem que estar Com todas as informações Lá E aí O PDV Vai receber Essa informação E a compra Vai ser autorizada E o seu cupomzinho Vai sair Então Vai evitar Até hoje em dia Nessa questão Da pandemia De você Até que tá Botando álcool E tal Você não vai usar Mais equipamentos Alheio Você vai usar Só o seu celular Então Acaba até A questão da higiene Segurança Vai fazer mais sentido Também Com o Pix Então Em geral Pra você fazer Pix Essas duas maneiras E agora Vou falar Do lado Que interessa mais Aqui pra gente Que é o pessoal Que tem lojas Estabelecimentos A pessoa Que vai receber Pix Que vai receber O dinheiro Na conta dela Do mesmo jeito Que o pagador Tem que ter uma conta Seja ela Uma conta Corrente Uma conta Poupança Ou uma conta Digital Em algum banco Digital O vendedor Também tem que ter Pode ser qualquer Dessas modalidades E aí Na sua conta Você vai cadastrar Sua chave Ou seja Pra cada conta Você só pode ter Uma chave Então Se você trabalha Com um banco Do Brasil Por exemplo Você vai ter Uma única chave Você vai escolher O celular O e-mail CPF Qual a chave Que você quer Se você tiver Outra conta Você tem que escolher Outra chave Em resumo Você não vai poder ter A mesma chave Pra duas contas Isso não vai ser possível Se o cara Que tem dez contas Por exemplo Vai ter que usar Dez e-mails Vai ter que criar e-mails Ou coisa do tipo Acho difícil Acontecer isso O objetivo Era você Evitar papel moeda E não A pessoa que tem dez contas As empresas Provavelmente Usarão Outra modalidade Não vai ser Nem CNPJ Nem telefone Nada disso É um código hash Que cada conta bancária Tem E provavelmente Os QR codes Serão todos dinâmicos E ninguém vai precisar Decorar Qual é a informação Dessa empresa Ou seja Basicamente Você vai escanear O QR code Vai fazer o pagamento Pra ele Então basicamente Isso Você só vai fazer Esse cadastro Ou seja Você vai associar A sua conta Do banco Que você trabalha Com uma chave Que você escolher Feito isso Você já vai estar habilitado Pra receber Pix E aí você só vai Distribuir Essa chave Pra outra pessoa Então Aqueles ambulantes As pessoas que Vendem bijuteria Ou vendem doce Qualquer coisa do tipo Ele Não vai precisar mais Da maquininha Do cartão E vai poder receber Pix De todo mundo Ou seja Vai ser uma inovação Interessante aí Que vem pela frente Eu tô chegando aqui Já no final do vídeo Vou falar só um pouquinho Do que eu acho É um sentimento meu Agora Do que é que O Pix pode substituir Então eu acho Que naturalmente Ele vai substituir TED, DOC Isso aí vai ser natural E aí ninguém vai fazer Mais TED Pagar 10 reais Por TED Outra característica Interessante do Pix É que o custo Vai ficar no recebedor E não no pagador Porque tipo Eu já tô pagando E ainda vou estar pagando Tarifa Por exemplo Hoje quando eu tô pagando Via TED ou DOC Eu pago Como pessoa jurídica Ou pessoa física Porque eu não tiver o pacote Eu pago Por aquele TED ou DOC E não a pessoa Que tá recebendo No caso do Pix É a pessoa que vai estar recebendo É uma diretriz Aí do Banco Central Fala que pessoas físicas Não sejam tarifadas Então Você vai poder fazer Pix À vontade De um real Dois reais Qualquer valor Não vai ser cobrado Taxa Tarifa Nada Então vai ser Pix Pra lá Pix Pra cá Vai ser muito Muito Pix Adoidada Aí Tá Agora as pessoas jurídicas Certamente As empresas Pagarão alguma coisa Mas assim Se você observar O Banco Central Tá dizendo assim Em termos de custo Pra usar a infraestrutura deles O Banco Central Vai cobrar Um centavo de real A cada dez Pix Ou seja É nada Ou seja Você vai ter que Sei lá Pra dar um real Você tem que ter mil Pix Você tem que fazer mil Pix Pra dar um real Hoje você paga no boleto Esfilar dois reais Que o boleto Que você imita Então aí Onde vem as substituições Eu acho que também Boleto Vai Ser mudado Não vai ter aquele Boleto convencional Daquele código Comum Ou seja As empresas Devem mudar Um boleto Pra um código Que vai ser O QR Code Pro Pix E as empresas Vão começar a pagar E receber isso aí E vai gerar Uma grande oportunidade De conciliação E reconciliação E a Atos Já vai estar Muito preparada Pra ajudar você Logista nisso Quando você mudar E tombar Pra fazer O recebimento Via Pix A gente vai estar Super preparado Pra fazer Essa conciliação Desse recebimento Tá E outra coisa Que eu acho Que deve dar Uma diminuída Não vai acabar Mas são as vendas Com cartão de débito Porque O que acontece O Pix Ele não tem crédito Você tem que ter Saldo na conta Não é uma instituição Que lhe dê o crédito Pra você Comprar E pagar E só com 30 dias Você vai pagar a fatura Não O Pix Você tem que ter Dinheiro na conta Então o cara Que pagaria com débito Tirar o cartão Botar a senha Não sei o que Talvez seja mais Cômodo ele pagar Ali com o Pix E pro lojista É melhor Ele pode incentivar Isso com o Pix Porque o dinheiro Já vai cair na conta dele No mesmo dia Bom Então é isso Já falei bastante Daqui Já tem um Traquinho de minutos Que eu tô falando Aqui Sobre Pix Se você tiver Mais alguma dúvida Curiosidade Deixa aqui nos comentários Se você for Realmente até aqui É porque o vídeo Foi interessante Dá aquele velho like Comenta Compartilha Joga aí pro mundo Pra que esse vídeo Chegue pra outras pessoas Beleza? Fica por aqui E a gente volta Com mais vídeos aí agora Viu? Um abraço Até mais Tchau 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 Tchau